O uso de anabolizantes e esteroides foi a provável causa da morte de um fisiculturista de 23 anos? E uma antiga discussão volta à tona. Será que existe um nível seguro para o uso de anabolizante para ganhar músculos? Tem gente que acaba passando dos limites, sem orientação de um médico, de um especialista. Nós fomos atrás de novas informações sobre esse assunto. E você acompanha agora os detalhes na reportagem do dia. O jovem vivia em Taubaté, cerca de 120 quilômetros de São Paulo. Pela vizinhança, o luto e o silêncio. O rapaz que buscava uma vida saudável e cheia de exercícios físicos, já havia sido magrinho. Mas desde 2013, ele começou a se interessar por fazer uma mudança radical no corpo. Em 2015, Matheus começou a frequentar esta academia próxima da casa dele. Ele era um aluno exemplar de dedicação. Em três anos, ele ganhou muita massa muscular. A transformação impressiona. Matheus passou a participar de campeonatos de fisiculturismo. Ele fazia apresentações coletivas e individuais. Neste ano, ele conquistou os títulos paulista e brasileiro de fisiculturismo. Mas a carreira meteórica do jovem formado em direito foi interrompida quando ele passou mal e foi encaminhado para uma unidade médica da região. Matheus foi trazido para este hospital aqui em Taubaté. Foram várias tentativas de salvar o campeão brasileiro. Mas ele foi derrotado pelo sonho do corpo perfeito. Nas redes sociais, o médico que atendeu Matheus fez um desabafo emocionado. Na mensagem publicada na internet, o médico diz que o uso abusivo de anabolizantes ceifou mais uma vida. A perícia ainda investiga a causa exata da morte de Matheus. Ainda assim, o testemunho do médico que culpa o uso excessivo de anabolizantes levantou uma discussão antiga. Não precisa disso para você ter uma qualidade de vida, para você se sentir bem com o seu corpo. É preferir você manter o corpo seu do jeito que você é do que utilizar essa substância. Este médico do esporte é categórico. Não existem níveis seguros para o uso de anabolizantes. Causa inflamação renal, podendo levar a insuficiência renal e uma série de complicações. Podendo, inclusive, deixar uma pessoa numa máquina de diálise para o resto da vida. E pode dar uma série de problemas no fígado, inclusive câncer do fígado. Diminui o colesterol bom, que a gente chama o HDL. Podendo trazer uma série de complicações, tanto a nível de coração, de infarto, como também de acidente vascular cerebral. Uma lei federal, que está em vigor desde 2000, restringe a venda de anabolizantes no Brasil. A comercialização só pode ser feita em farmácias e drogarias especializadas e com prescrição médica. Mas pela internet, é possível encontrar anabolizantes proibidos sem grande esforço. Em março, uma fisiculturista teve um mal súbito durante um treino em Natal, no Rio Grande do Norte. Alicia Bibiani, de 29 anos, sentiu fortes dores abdominais. Levada ao hospital, sofreu duas paradas cardíacas e morreu. Não foi divulgado se a morte da fisiculturista está relacionada com o uso de substâncias proibidas. Um fisiculturista britânico chocou o mundo no ano passado ao aparecer completamente debilitado após anos de uso indiscriminado de anabolizantes. Ele contraiu uma série de complicações, entre elas, câncer de fígado, e morreu aos 39 anos. O cantor Netinho também sofre com o abuso de esteroides anabolizantes. Ele fez uso de um coquetel de substâncias proibidas para enrijecer a musculatura. Tudo, segundo ele, por indicação médica. Um hábito cada vez mais comum, segundo o especialista. O médico que fala que vai usar uma dose baixa, que não vai dar nenhum problema, ele está mentindo. Maurício usou anabolizantes dos 15 aos 40 anos de idade. Para mim, aquilo não era nada. Eu achava sempre que eu estava pequeno e que o importante era eu ser igual ao Arnold, maior que o Arnold, e conseguir o campeonato mundial. Arnold é ninguém menos do que Arnold Schwarzenegger. Antes de se tornar ator, ele foi sete vezes campeão mundial de fisiculturismo. Maurício também já sofreu dois infartos. O primeiro, aos 21 anos de idade. Com os mesmos 21 anos, eu saí do hospital, duas semanas depois eu estava num palco de competição. Hoje eu ando de 100 em 100 metros. Eu ando 100 metros, tenho que parar, andar mais um pouco. Maurício sofreu muito durante boa parte dos quase 50 anos de vida. Mas aprendeu a se levantar assim, passo a passo. Matheus Ferraz não teve a mesma sorte. O resultado do exame toxicológico do jovem deve sair em 30 dias. Aê, Matheus, boa! Solta o ar! Aê, Matheus, boa! 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 Aê, Matheus, boa!